Vou usar a fita número 9, que é na largura de 4 centímetros, uma vez com 17 centímetros, com 20 centímetros, e 23 centímetros, células pontas, células citas, e também vou marcar o centro, e aqui ultrapasso cerca de meio centímetro, que é para o alinhavo. E agora eu vou fazer a fita número 9, que é para o alinhavo. Eu vou fazer o seguinte, coloco aqui por cima, deixando a diferença de 1 centímetro, e o pedaço menor por cima, rente ao pedaço maior, para ficar assim. Aí aqui eu viro, e vou iniciar o alinhavo. Inicio na parte de cima, o segundo ponto não pego a fita verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos no total. Aí eu puxo, dou uma arrumada no laço, e dou umas outras com a linha. É um laço simples, rápido de fazer, e aqui arremato. Um pedaço com 8 centímetros, corto cerca de meio centímetro. E aí, dobro novamente e selo. Pode ser também, se você tiver, a fita número 2 para o acabamento. E aqui na parte de trás, alinhavo. Vou colocar um alfinete, porque estou na dúvida se vou colocar no bico de pato ou na xuxinha. Olha só como fica o resultado. Amei! Até o próximo vídeo!